Senhor Presidente, Senador Paulo Paim, Senhoras e Senhores Senadores, Ocupo hoje esta tribuna, Senhor Presidente, para fazer algumas considerações sobre a situação dramática que muitos piauienses vivem neste exato momento. Após sete anos de profunda estiagem, estamos experimentando uma drástica realidade oposta. Verdadeiros temporais têm castigado grande parte do Estado quase que diariamente. Ainda que demasiadas, as chuvas são bem-vindas, fazem ressurgir a vida e a esperança no campo, sobretudo e especialmente no semiárido piauiense. Em novembro passado, fiz uma viagem expedicionária a diversas barragens do Piauí e encontrei situações calamitosas. As chuvas deste ano estão transformando aquele cenário que eu vivi no final do ano próximo passado. Cito, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, três exemplos. O açude Cajazeiras, em Pio IX, por sinal, é um açude que armazenava uma capacidade máxima de 24,7 milhões de metros cúbicos Há três anos secos, profundamente secos, inclusive eu estive na bacia, onde deveria estar a parte hidráulica. E hoje tem armazenado, depois de muitas chuvas, apenas 4% de sua capacidade. No açude Estreito, em Padre Marcos, o volume foi de 6% para 21%. E em Piaus, que é outra grande barragem de 104 bilhões de metros cúbicos, passou de 4% de sua capacidade para 17%. É um alívio para dezenas de cidades, onde o racionamento e a falta de água são uma constante rotina. Apesar disso, Senhor Presidente, a situação do semiárido está e continua crítica. Infelizmente, as chuvas intensas têm incidido em poucas regiões do nosso Estado. O período chuvoso do sertão cessará nas próximas semanas e os volumes das barragens não atingiram níveis minimamente aceitáveis. É o caso das barragens de Cajazeiras, do município de Pio IX, com o já citado apenas 4% de seu volume máximo de água. E a barragem de Barreiras, na cidade de Fronteiras, com apenas 3% de sua capacidade máxima. Aliás, e dos grandes damas, têm acompanhado estas chuvas torrenciais, a fragilidade de nossas barragens está, sobretudo, colocando em risco uma significativa parcela da população. Nos últimos dias, o risco de arrombamento da barragem do Bizeu, na cidade e município de José de Freitas, a 54 quilômetros de Teresina, com 10 milhões de metros cúbicos de água, foi destaque na mídia nacional. Esta ameaça e o aumento do nível dos rios Poti e do rio Parnaíba já puseram em alerta 11 municípios do norte do nosso Estado. Já são mais de 34 mil pessoas em situação de risco, nos municípios de José de Freitas, Lagoa Alegre, Cabeceiras, Barras, Batalha, Esperantina, Luzilândia, Joca Pires, Madeiro, Piracuruca e Buritidos Lopes. Nos últimos dias, Sr. Presidente, também em situação de alerta, a barragem é emparedada em Campo Maior, com seus 10 milhões de metros cúbicos de água. Essa barragem, devido à infiltração na parede do Sangradouro, entrou na lista de barragens a serem objeto de ações emergenciais do Governo do Estado, através do Instituto de Desenvolvimento Econômico do Piauí. E a maior preocupação agora talvez seja o risco de rompimento da gigantesca barragem de Pedra Redonda, cujo nome hoje é Joaquim Mendes, na cidade de Conceição do Canidé, com capacidade de 216 milhões de metros cúbicos de água, e que já está com 85, digo melhor, 81% do seu volume máximo, ou seja, está armazenada naquele local, naquela barragem, 175 milhões de metros cúbicos. Esta barragem apresenta sérios problemas estruturais em sua parede, em seu barramento, e caso uma tragédia ocorra, até 37 mil moradores podem ter afetado gravemente, não só a população da cidade, mas de cinco outros municípios. Conceição do Canidé, como já me referi, Simplício Mendes, Isaías Coelho e São Francisco de Assis. A região Nordeste, meu nobre Presidente Paim, é marcada pelas limitações impostas pelas irregularidades pluviométricas. Isso se nos apresenta, aliás, isso nos faz dependentes dos grandes reservatórios de acumulação de água para sustentar e promover o bem-estar da população. Mas, mesmo diante de inquestionável importância, percebe-se um desleixo, desleixo esse inconcebível com estas obras hídricas. A falta de compromisso, repito, a falta de compromisso da administração e as constantes restrições financeiras culminam em manutenção precária ou abandono dessas barragens. Aliás, Sr. Presidente, é bom que nós destaquemos aqui um relatório feito pela ANA, Agência Nacional de Águas. E esse relatório, que se refere ao período do, aliás, ao ano de 2016, ele traz contundentes preocupações. Nós sabemos que, ao longo dos últimos 100 anos, construíram-se barragens importantes, barragens com um bilhão, caso específico da barragem de, lá no Ceará, a barragem, não me ocorre aqui o nome, mas uma barragem de 6 bilhões e 700 mil metros cúbicos. Aliás, 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos. Grandes barragens. Constrói-se e fazem investimentos maciços de bilhões de reais. E essas barragens são abandonadas. Ou seja, não há, por parte, não só do governo federal, como do governo estadual, pessoas para manter-se naquele local e fazer os devidos serviços de manutenção, conservação. Hoje, nós temos, segundo esse relatório da ANA, encaminhado a esta Casa, o ano passado, diz, por exemplo, no nosso caso, o Estado do Piauí, foram monitoradas, fiscalizadas, acompanhadas, vistoriadas, 39 barragens. E destas 39 barragens, 31 estão em situação de risco, risco iminente. Como hoje, nós temos um serviço emergencial na barragem do Biseu. Temos também, na iminência, aliás, duas outras barragens, uma na região norte, que é emparedado no município de Campo Maior, e uma outra, barragem de 216 milhões de metros cúbicos, lá no município, como eu referi aqui, Conceição do Canindé. Vejamos, há exatamente nove anos, 2009, a barragem de Algodões, Algodões 1, lá no norte do Estado, foi arrombada. E várias pessoas morreram, hoje ainda outras estão sendo indenizadas. E não se toma nenhuma providência. Essas barragens são construídas com um investimento altíssimo da sociedade, feita a obra, concluída a obra. Aliás, nem os objetivos, quer dizer, que fundamentaram a aplicação dos recursos, a viabilidade econômica, mereceu o destaque que deveria ter. Ou seja, do investimento feito, o retorno, que deveria haver, que é exatamente a jusante da barragem, os projetos de irrigação. Então, senhor presidente, dando continuidade, aliás, isso traduz uma grande preocupação, não só nossa, do Piauí, mas do Ceará. Por sinal, o Ceará tem a melhor política de recursos hídricos do Nordeste. É um exemplo, inclusive, para o Brasil. Vossa Excelência, se quiser registrar a presença dos... Pode... Agradeço, senador Romano Fener, que é senador pelo Piauí do Podemos. Estão aqui conosco alunos do curso de Direito da FACAP Pernambuco Petrolina. Sejam bem-vindos à casa. Estão ouvindo, nesse momento, o senador Hermano. Em seguida, já anunciou, vai falar, o senador Paulo Rocha. Se sintam em casa. Vejam também, boas-vindas. Esperança do Brasil do amanhã. Eu queria dar continuidade, senhor presidente. Na sessão de abertura, senhor presidente, deste ano relativo, eu fiz um pronunciamento em que elenquei uma série de mazelas que o Piauí enfrenta e indiquei possíveis caminhos para enfrentá-las. Destaquei que a palavra-chave dessa transformação é planejamento, aquilo que eu me referi há pouco tempo, o desastre que nós estamos assistindo. Aliás, quando se tratando de um grupo de estudantes de direito, lembro-me que a Sudene, concebida naquela época por Celso Furtado, em um momento como este, nós tínhamos na Sudene programas emergenciais, que seja para secas, que seja para enchentes, é o caso específico, que nós estamos saindo do momento de seca e agora de inundações. Hoje, o planejamento não existe mais em nosso país. Vivemos de improvisação. Há um fato, nós agimos como bombeiros e não como planejadores. O planejador antecede a catástrofe e é o que está acontecendo, lamentavelmente, em nosso país e em muitos estados da nossa federação. O planejamento é uma ideia simples, mas que parece ter sido esquecida pelas administrações públicas há muito tempo, que é seis na União, que é seis dos Estados-membros da federação e até aqui na capital da República, aqui no Distrito Federal. A falta de planejamento, senhor presidente, produziram um quadro crítico. Nossas barragens, nossos açudes, representam hoje sérias ameaças à população. Em 2009, uma tragédia, aliás, a repiti, a tragédia na barragem de algodões, na cidade, aliás, do município de Cocal, com 50 milhões de metros cúbicos de água, deixaram um rastro, um rastro de destruição e mortes. Hoje, senhor presidente, ações emergenciais são tomadas para evitar a ruptura da barragem do biseu que me referi aqui há poucos instantes. Situações como estas não são acidentes, são problemas decorrentes da gestão pública, que é o grande drama deste país. Chama-se gestão, sobretudo a coisa pública. Chama-se governança, que nós estamos atravessando uma grave crise no momento. O relatório de segurança de barragens, senhor presidente, da Agência Nacional de Águas, avaliou 35, aliás, já me referi a isso, 35 barragens do Piauí e classificou 31 delas como em situação de risco, o que traduz em um preço que pagamos por não termos um plano de segurança hídrica adequado como o nosso vizinho Estado Ceará o tem. É urgente, portanto, a implantação efetiva de um amplo programa de segurança de barragens, englobando vistorias periódicas, projetos de recuperação, de execução de obras, de recuperação e implantação também e, sobretudo, de uma estrutura institucional com o corpo técnico qualificado para realizar as ações de operação e manutenção desses barramentos. É inadmissível, senhor presidente, gastarmos milhões na construção de uma barragem e não dispormos sequer de vigias para a preservação do patrimônio. Infelizmente, a tragédia de algodões que se deu, repito, no ano de 2009, não foi suficiente para conscientizar os governantes da necessidade de manutenção, preservação e atenção a esses barramentos ou reservatórios. Resultado, senhor presidente, agora, após nove anos, enfrentamos a mesma angústia de não sabermos se a barragem do Biserro resistirá a este período chuvoso. Acrescente não só, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a barragem do Biserro, mas também a barragem de Pedra Redonda e a barragem também do Emparedado, um na Zona Norte, outro na Zona Sul do Estado do Piauí. É um caso simbólico que vem sendo alertado às autoridades do Estado e do Governo Federal há mais de um ano. E só agora, na iminência de uma tragédia, são tomadas providências em caráter emergencial. Quase, senhor presidente, 400 famílias já abandonaram suas casas em áreas de risco e estão provisoriamente, como é uma constante, nessas regiões onde há esses desastres, estão abrigadas em escolas públicas. Vem então a pergunta, além da barragem do Biserro, quantos e quais outros barramentos também apresentam problemas graves? E o relatório, senhor presidente, da Agência Nacional de Águas está aqui. Esse relatório já foi encaminhado a esta Casa e nenhuma providência tem sido tomada. Nova Mariana poderá termos do Nordeste, não como reservatório de rejeitos minerais, mas reservatório de água para abastecer cidades e abastecer pessoas. Rio Grande do Norte, Paraíba, a Bahia e o próprio Piauí têm barragens, muitas, na iminência de ser tragada pela não recuperação e providências por parte do Governo. Na expedição, senhor presidente, que eu fiz recentemente, aliás, não foi em janeiro, detectamos falhas estruturais na barragem, no barramento, barragens onde contém 50 milhões de metros cubos de água, 106 bilhões de metros cubos de água e fissuras na barragem. Barragens construídas na seca de 58 e não teve, ao longo de dezenas de anos, a assistência que deveriam ter. Quer dizer, é grave essa situação, o que traduz a falta de planejamento, a falta de continuidade administrativa, que tem, infelizmente, caracterizado a administração pública nos Estados e, sobretudo, na União. Daí a importância do planejamento, repito. E, por fim, senhor presidente, eu me referiria aqui a um caso, a um caso que, aliás, é um caso simbólico, que vem sendo alertada as autoridades. Aliás, aqui eu já fiz essa colocação. E, na expedição que eu fiz, que, aliás, detectei essas falhas nas barragens, já fiz aqui esse rápido comentário. De outra parte, senhor presidente, a falta de manutenção de nossas barragens é um problema crônico do Piauí. E, sem um programa estruturado de segurança de barragens, nunca teremos informações precisas de salvaguarda do povo piauíês. Tal quadro é inaceitável e exige um enfrentamento rápido e responsável. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, feitas estas colocações, concluo reforçando o pedido para que as autoridades do meu Estado e do Governo Federal protejam nossa população e planejem os próximos passos no sentido de antever e prevenir situações como esta. Senhor presidente, eram estas as nossas palavras pronunciadas na tarde de hoje. Obrigado pela atenção e a tolerância com relação ao tempo.